Oi, esse vídeo é apenas para mostrar alguns livros que eu ganhei e também alguns mimos que vieram junto com esses livros. Bom, em primeiro lugar, um presentinho que eu recebi não foi nem por correspondência da minha colega de trabalho, da Vera, e eu falei para ela que eu ia mostrar no vídeo, porque nós fizemos um trabalho, ela fez como agente de leitura, um trabalho na biblioteca na parte da manhã, eu só ajudei em alguma coisa, seleção de livros e tudo, que tiveram como fundo a Inglaterra, né? Então, houve um trabalho que envolveu a música dos Beatles, com a ajuda de um dos professores de educação artística, e um outro que envolveu literatura inglesa e especialmente as histórias do Sherlock Holmes. E aí, ela conseguiu esse cartazinho aqui, botou lá no mural, alusivo ao Sherlock Holmes, e depois ela me deu. E ela disse que ia me dar, porque ela sabia o quanto eu gosto. E, para quem não conhece, essa ilustração aqui é o Jeremy Brett, que fez uma série durante a década de 80, e eu acho que no começo da de 90 também, que eu cheguei a ver alguns episódios na internet, que eu gostei bastante, em que ele encarnou o Sherlock Holmes. Foi um dos melhores atores que eu vi interpretando o Sherlock Holmes. E eu adorei, né? Fiquei super feliz quando ela disse que ela me dá, e quando a gente terminou o projeto, ela me passou. Gostei muito. Eu tenho agora que encontrar um lugar para colocar ele. Talvez eu mande, eu vou durar, vou fazer alguma coisa. Também, isso aqui já tem até resenha no canal. Recebi como cortesia da editora Pedra Azul, o romance Belinda, um clássico da literatura inglesa. Vou deixar o link embaixo da resenha de Belinda, porque ele já foi lido, já foi resenhado. E hoje, sábado, eu recebi o mimo de uma amiga minha. Gente, as minhas amigas portuguesas são assim, ou que moram em Portugal, são assim, maravilhosas, né? Elas são, todas são maravilhosas, mas de vez em quando eu fico assim... Sei lá, é tão surpresa e ao mesmo tempo tão comovida, né? Com o cuidado que elas têm. As minhas amigas portuguesas são demais. Eu não vou dizer o nome dessa porque ela não gosta, mas eu faço questão de mostrar as coisinhas que ela mandou. Ela mandou alguns livros, ela mandou um marcador. Tem aqui essa reproduçãozinha de uma pintura do Rembrandt, a volta do filho pródigo. Mandou uma cartinha muito fofa. Se der tempo, eu vou comentar por que eu acho que tá tão fofa. Mandou esse... Que, pelo jeito, os portugueses chamam de planeador semanal, né? Em que você faz o plano da semana. E aí você tem aqui dentro, né? Um espaço pra você planejar, planejar as prioridades e anotando tudo que você vai fazer semana a semana. Cada folha pra uma semana. E o interessante é que você tem, né? Como agrado especial, pra quem gosta de literatura, tem sempre uma frase de um escritor ou português, ou brasileiro, ou da África portuguesa. Aí a gente tem... Semana por semana você tem frases do Virgílio Ferreira, do José Saramago, do Fernando Pessoa, do Eça de Queiroz. Uma gracinha, uma gracinha. Amei. E os livros que ela mandou... O que eu já havia mostrado no vídeo, livros que eu gostaria de ver publicados no Brasil. Vou deixar o link embaixo. Eu mostrei as capas de vários. Aí tem esse aqui. E ela me mandou, porque ela descobriu que tinha essa tradução portuguesa, né? Antiga já. Três Amores de Diana, do George Meredith. Que eu já falei um pouquinho sobre ele no vídeo de A Literatura Vitoriana. Esse vai ser o segundo romance que eu vou ler do Meredith, porque eu só consegui ler até agora O Grande Egoísta. E agora vou conseguir ler esse, graças a essa minha amiga. Mandou de uma escritora escandinava que eu não conhecia. A vida inteira dessa Sely Salminen. Nunca tinha ouvido falar. Vou conhecer através desse romance. E mandou um legítimo, em capa dura, lindo, um legítimo Phyllis Whitney. A minha escritora do gótico moderno favorita o cisne negro. Quer dizer, favorita assim, daquelas mais antigas que eu conhecia, né? As que escreveram muito do gênero nas décadas de 50 e 60. Porque atualmente, a filha já faleceu, então elas não estão em competição. Atualmente, a Kate Morton. Mas, quando eu penso nessas do gótico moderno, né? Das décadas de 40, 50 e 60, especialmente. Onde tem muitos títulos e muitas autoras escrevendo, né? Nesse período, romance do gênero. A Mary Stewart, a Victoria Holt, a Phyllis Whitney, a Phyllis realmente... A Catherine Gaskin, a Phyllis realmente está na frente. Para o meu gosto, para a minha preferência. De todas. E esse eu não tenho, esse saiu em Portugal. E mandou também... Essa bolsinha aqui. Trazendo os livros. Vem com o velcrozinho e... Adorei, adorei, adorei. E uma coisa muito fofa que ela colocou na carta, que é uma coisa pessoal, mas tem uma observação que ela fez que eu gostei muito. Um trechinho que eu gostei muito, muito. Foi muito reconfortante para mim. Quando ela diz que gosta da maneira como eu trabalho no canal, né? A linha que eu sigo no canal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de vez em quando, e isso aconteceu essa semana também, eu recebo alguns comentários, alguns recados de pessoas que você percebe que elas têm um modo como elas veem os canais literários, ou o canal literário que resolve abordar a obra do fulano, do cicrano, e que ela acha que você tem que ter aquela linha. E aí isso tem muito a ver com o gosto pessoal e com a maneira como você encara a obra e a ideologia de determinados autores. Isso é uma coisa pessoal e tem muito a ver com aquilo que eu gosto. Não vou ficar aqui, já disse isso, para quem ainda não sabe, vou tornar a dizer, quem está chegando agora ainda não sabe. Não vou fazer vídeos de resenha de livros que eu não gosto, vou continuar fazendo vídeo resenha apenas de livros que eu realmente gosto, e ir de acordo com aquilo que eu conheço e que eu sei. Eu não vou simplesmente repetir o que algumas pessoas dizem do autor X ou Y, mas a minha visão de leitura daquele autor e daquela obra. E eu quero agradecer muito essa minha amiga e eu estou orando por você, sempre. Sempre. E é só isso.